Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que incursionou forte de volta para dentro da banda de VWAP mensal. Eu estou nos 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal. Isso que a BTC fez nos 6 horas ontem, nesse último candle vendedor aqui, logo embaixo da base da banda, é muito raro acontecer de um corpo real inteiro com pavio, com tudo, ficar literalmente fora, para baixo da base da banda. Vocês podem pegar qualquer período para trás, os candles, tanto ascendentes quanto corretivos, sempre deixam um pavio ou uma parte do corpo real tocando a upper ou a lower, mas aqui no caso da nossa agulhada, a gente ficou abaixo da lower e a gente acabou desenhando um martelinho aqui no diário. Aqui no 6 horas, no diário acabou sendo um martelinho. No diário acabou sendo um martelinho. Aqui no 6 horas ficou quase um martelinho, mas o fato é que está retornando forte em direção à própria VWAP mensal, que segue lá em 67 mil dólares. Gente, todos os ciclos têm as suas narrativas. As narrativas em termos de food, de incerteza, para poder tomar o patrimônio cripto dos sardinhas em favor dos tubarões. O que está acontecendo nada mais é do que uma mega transferência de riqueza criptográfica dos sardinhas em favor dos grandes players, justamente porque ativos do mundo TradeFi, títulos do Tesouro Norte-Americano, treasuries, bonds, ações, imóveis, obras de arte, estão todas sendo tokenizadas em tecnologia blockchain. Especificamente a maioria desses ativos estão sendo tokenizados na rede ETH. Quando o gatilho para essa pernada impulsiva que vai fazer a BTC romper 72 e buscar 100 mil dólares, pode até ser esse pacote pro cripto que, nesse momento em que eu vos falo, está sendo discutido pelas principais autoridades do governo Biden. Mas o fato é que o DXY ainda não está dando descanso. Nesse momento o DXY está subindo mais 0.17, mas mesmo com o DXY continuando na sua subida, a gente vai pelo menos estressar a própria VWAP mensal, que segue lá em 67 mil. O que aconteceu foi um grande long squeeze, já que havia também muitas posições no sentido long alavancadas. As narrativas que sustentam essa série de FUD, todo ciclo tem um FUD. Quem presenciou o ciclo de 2017 e 2018, um pouco antes do Bull Run, presenciou o FUD mais impactante de todos, que foi quando a China proibiu a cripto no varejo e o ato subsequente seria a China acabar, os Estados Unidos acabarem com a criptografia. Enfim, aquela época foi uma época terrível. Eu confesso que raras são os eventos que me fazem, efetivamente, ficar um pouco ansioso com a criptografia. Mas naquele momento, lá nos idos de 2016, 2017, quando a China proibiu a cripto no varejo, efetivamente foi muito... O nível de incerteza fez o índice de medo e ganância, fear and greed, e para quase zero. Quem presenciou isso aqui está imune. Quem presenciou a proibição de cripto no varejo chinês está imune a qualquer FUD, a qualquer incerteza. Hoje a gente tem ETF de ETH aprovado pela SEC, ETF de BTC no mercado à vista aprovado pela SEC, tokenização de ativos do mundo TradeFi, tokenização com aval dos reguladores de Treasuries e Bonds emitidos pelo governo norte-americano. Eu confesso que é um pouco angustiante ver o índice do medo ganhar musculatura, mas eu também dou risada, justamente porque isso aqui com certeza vai acabar voltando para a região mais amarelada, alaranjada, justamente porque o que está acontecendo é uma série de narrativas. A principal narrativa que está assustando os investidores é a tal da dispersão, justamente porque a gente está basicamente criando 1 milhão de altcoins por mês, e mesmo que o market cap das altcoins, vamos lá para o market cap das altcoins, avance para 8 trilhões, agora está 1.01 tri. As pessoas me perguntam, Renato, então quer dizer que se o market cap das altcoins voar para 8 trilhões, até o final desse ciclo, provavelmente a gente vai estar entre 20 e 30 milhões de altcoins criadas, nada vai valer nada, eu já apontuei que esse é o maior food desde a proibição de cripto no varejo chinês, em que as pessoas comentavam que a CIA ia atrás de todo mundo que tivesse palavras e sementes, que tivesse em BTC, enfim, aquela época foi uma loucurada, e o índice do medo e ganância encostou quase no zero aqui, foi bizarro o que aconteceu, só que depois, quem passou por aquilo, gente? Qualquer foodzinho desse que acontece hoje é absolutamente nada, eu já reportei aos senhores que a vocação do capital dentro do market cap das altcoins é a polarização, em que pese algumas altcoins aglutinarem algum nível de liquidez por algum tempo, 99,9% delas vão naufragar, quando a gente estiver, quando estivermos lá em março, abril de 25, de 2025, em que a BTC vai estar lá namorando os 200, 250 mil dólares, é muito provável que isso aconteça antes, mas vamos colocar meados de 25, o market cap das altcoins vai estar aqui beijando os 8 trilhões, mas os senhores vão lembrar disso que eu estou falando, a gente vai ter 30, 40 milhões de altcoins criadas, e basicamente só o top mil ali vai servir para alguma coisa, 99,9% de todas elas vão naufragar, vão virar shitcoin para sempre, só vai sobreviver aquelas que efetivamente constroem a base da Web3, ETH, BNB, as que possuem crescimento exponencial na base de usuários, as que possuem tecnologia disruptiva, que efetivamente constroem a base da expansão da Web3, as gemas altcoins alert que eu selecionei, 40 altcoins com maior potencial de retorno, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, daquelas 30 milhões de altcoins que vão surgir até 2000, até meados de 25, basicamente só o top mil vai prestar, e eu sei que muita gente tem dificuldade de comprar o mergulho, de comprar naquela sangria desatada, mas é isso que deve ser feito, gente, no diário a BTC prestou continência para a MM200, nem chegou a encostar, ficou próximo de encostar, a MM200 na verdade estava em 57 e pouco, a BTC fez a mínima em 58,402, tinha que liquidar aqueles alavancados no sentido long, no gráfico semanal ficou maravilhoso, porque o corpo real travou na mediana, daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo, até daqui a pouco, grande abraço!